Programa é show com Cuiabano Lima. Oferecimento Sabenago. É bom, é barato, é perto de você. E a Kombi Trans, integrando o Brasil com sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto Sejam bem-vindos, bom dia a você que está em casa. Começa agora o programa é show com Cuiabano Lima na sua TV Band Club. Riveron Preto e toda a região ligada. E com muito prazer, com muito carinho, recebendo esses dois grandes artistas. Da história, da canção, da composição, da poesia. Da história caipira, daquilo que representa a viola, o violão. O caipira da roça, o colono. Aquele que tem história dentro e fora das arenas. E dentro e fora das grandes cidades. Aqueles que romperam fronteiras, limites de municípios. Fronteiras e limites de estados. E também fronteiras internacionais. Eles que eu admiro e gosto, e você também gosta e admira. Aqueles que eu falo, que sabem o que fazem, são de verdade, com muito foco e fé. É divino em Dona Izete, seja o que Deus quiser. Aleluia! Meus amigos, com grande satisfação. Um abraço do divino. E de uma forma toda especial. Quem acredita, num amanhã melhor, levanta a mão. Todas as pessoas. E quem tá feliz, dá um grito! Eu tinha 14 anos quando escrevi esse pagode. E de uma forma bem carinhosa, eu comecei a vida sonhando em fazer mais música caipira. E até hoje é sucesso. De geração para geração, eu sou Piracicabano! Minha gente dá licença, eu quero chegar cantando. Quero chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe, de estado do Paraíba, meu amor. Eu gosto daquela terra, mas sou Piracicabano. Vai que vem! Minha procura de amigos, amigos quero encontrar. Eu quero deixar saudade, saudade quero levar. Só cantando moda as mãos, alegre e o chão vaiando. Gosto muito da Bahia, mas sou Piracicabano. Tá bonito! Estreio que nunca cai, jogador que ninguém vence. É assim que eu comparo com o Paranaense. No estado do Ouro Verde, cheguei alegre e cantando. Eu gosto de Ribeirão! Eu gosto de Ribeirão, mas sou Piracicabano. Quem gostou faz barulho! O estado de Goiás, beleza não tem igual. Onde está nossa Brasília, a capital federal? Fecho com chá de Diogo, desferdindo dos goianos. Meu Brasil pode contar com esse Piracicabano. Vai aplaudir aí, coisa boa! Quem gostou faz barulho! Ê, divino e Dona Izete. Aú, toca berrante, toca, toca no Estradão. Goiadeiro vai lá, rebate a Reis. Na beira de uma cascata, a Siriema canta bonito nos verdes campos do Mato Grosso. No estado de Goiás, a Siriema fez conosco. Aqui no programa é show, a gente leva a moda caipira, a moda do nosso gosto. Quem toca o berrante é o ponteiro. Quem dá ordem é o capataz. Quem paga é o patrão, quem monta é o peão. Segura, meu povão, é divino e Dona Izete. 50 anos de carreira, prepare seu coração. Obrigado, Goiabano. Goiabano. Eu quero falar assim um pouquinho, com tua licença, que a gente está fazendo aqui, Divino e Dona Izete, um especial de 50 anos de carreira, Divino e Dona Izete, que tem uma história linda. Filhos de dona Aparecida Bordinho dos Santos e do nosso saudoso senhor Mário dos Santos, nasceram com a música no coração, na alma, no cordão umbilical. Seu pai, um cantor e compositor de moda, de cantiga, de viola, inspirou-se desde muito cedo, inspirou os dois desde muito cedo. Eles seguiram seus passos morando em diferentes rincões, lugares inóspitos ou bem conhecidos desse país. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná e, por fim, nesse grande estado de São Paulo, que é a potência do Brasil. A mãe deles, a mãe dos dois, que eu falo, quem tem a mãe viva, isso é luxo. A mãe dos dois, também em memória, que nunca vai ser esquecida, desempenhou um papel importante na formação da dupla caipira. Foi ela quem escolheu os nomes artísticos Divino Antônio e Aparecido Dona Izete. Divino em homenagem ao nosso Divino Espírito Santo e Aparecido em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida. Coisa mais linda isso. Baseado em seus nomes de batismo, assim nasceu a dupla Divino e Dona Izete. A carreira musical começou quando eles participaram como convidados em um disco de coletânea chamado Linha Sertaneja Classe A, lançado pela Rádio Record. Esse nome também era o título de um programa de rádio de grande audiência no Brasil. Na década de 70, em 1974, gravaram-se o primeiro álbum intitulado Eu Grito o Nome de Quem Amo. Pela gravadora Carmona LPC 1010. Alguma das músicas desse álbum, como Sou Piracicabano, que eles abriram um programa com esse clássico, chegou a hora da onça beber água e a faixa título Eu Grito o Nome de Quem Amo. Isso toca, tocou e vai ser eternizado e tocada por muitos e muitos anos e séculos. Divino, não apenas possui uma voz grave, belíssima, uma voz imponente, representativa, uma potência vocal admirável, mas também é um exímio violeiro, apaixonado, que participou como instrumentista em gravações de vários discos de artistas renomados, incluindo o nosso Rei do Pagode, Tião Carreiro e Pardinho. Por sua vez, Dona Izete, também amigo, precursor, compositor, poeta, criador, inovador, transformador, é considerado um verdadeiro talento e criador de sucesso no gênero caipira. Ele compôs mais de 300 músicas, incluindo sucessos como Chamada a Cobrar, gravada por duplas como Tião Carreiro e Pardinho e Lourenço e Lorival. A trajetória de Divino Dona Izete é marcada por amor à música, talento e uma conexão profunda com as raízes e a cultura sertaneja caipira. Parabéns! São 50 anos, não são 50 dias, não são 50 horas, são meio século! Meio século de história, de composição, de ação, de trajetória, de respeito, de amor, de foco, de fé e de talento. Humildade, força, vontade, resiliência, respeito à música, para nunca ficar na saudade. Isso é como você quiser, Divino e Dona Izete. Como você nunca viu, e para eles eu tiro meu chapéu e o Brasil respeita, assume e considera. Essa é uma história de respeito, meio século, Divino e Dona Izete. Uma dupla justa, humilde e sincera. Bom dia! Muito obrigado! Puxa vida! Pessoal, faz barulho pro Cuiabano Lima! Faz barulho! Eu não tenho nem argumento e palavras para agradecer a produção sua, Cuiabano. Agradecer Ribeirão Preto. E nessa oportunidade, agradecer também a banda nossa, do Divino e Dona Izete, que vieram com todo carinho aqui participar com a gente. Desde o nosso produtor, que é o Jefferson, até o nosso gaiteiro, que é o Mamute. E toda a equipe, né Divino? Toda a equipe. Então, eu quero dizer para vocês assim. Hoje estou muito feliz, abrindo o coração e agradecendo ao Cuiabano Lima, por dar essa abertura dos 50 anos do Divino e Dona Izete. E eu quero que vocês levantem a mão. Quem gosta de viver feliz, quem acredita num amanhã melhor, levanta a mão, Ribeirão Preto. Muito obrigado pelo carinho. Agora responde o Dona Izete. Quem está feliz, dá um grito! Olha que lindo! E agora com vocês não é show! Prepara o capacete que lá vem pancada! Isso aí! Essa canção aqui, quando eu escrevi ela, foi um tempo muito longe daqui. E ela foi crescendo, crescendo e ainda vive no coração dessa geração apaixonada. De geração para geração, Velho Amor! Velho Amor! Velho Amor! Vai que lindo! No chão que eu pisei, você já pisou. O ar que eu respirei, você respirou. Da água que eu bebi, você já bebi O pão que eu comi, você já comeu Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude, ainda sou um homem Que você ama Que lindo! O prato que eu chorei, você já chorou O frio que eu passei, você já passou No quarto que eu dormi, você já dormiu A fone que eu senti, você já senti Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Eu destruí a sua juventude e acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude, ainda sou um homem Que você ama Que lindo! Obrigado pessoal, obrigado, obrigado Aqui no nosso programa é show sempre os nossos parceiros Contribuindo com a arte, com a cultura, com o talento Obrigado mais uma vez a Savenhago Savenhago é a rede forte do interior Partiu pra região de Campinas, lojas totalmente remodeladas As gôndolas, fácil acesso, localização O Savenhago crescendo ainda mais Ampliando agora com um paulistão atacado Parabéns ao Savenhago E a nova loja em Campinas, remodelada São 69 lojas do Savenhago Pra poder levar os bons produtos, o melhor atendimento E os preços, os melhores preços pra você Então não perca tempo Conheça, vá nos visitar Savenhago, faça o seu cartão Savenhago E facilite ainda mais as suas compras Savenhago é a rede forte do interior Vai Mamute! Eu quero ver todo mundo cantando Nós vamos começar E eu quero ver bem alto Essa geração feliz Vamos juntos! O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Bonito Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Olha que lindo! Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro estejas vivendo Quem vai se livrar E sendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrer E se ao meu lado muito sofrer O meu desejo é que me faz melhor Todo mundo agora! Todo mundo agora! Seja feliz com o meu lado muito sofrer Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda Eu só lhe posso ajudar O tempo se encarrega de tudo na vida Mas vou afastar dos nossos corações A lembrança Aqui do programa do Cuiabá no Lima Por isso pergunto Quem tá feliz dá um grito Vai com Deus Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Que lindo! Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda Eu ainda lhe posso ajudar Que lindo! Quem gostou faz barulho! Segura aí A gente vai pro intervalo comercial E volta já Segura! O Savenhago quer te encontrar Todos os dias pra te encantar No Savenhago eu me sinto em casa É organizado, prático E o melhor É mais barato mesmo Eu comparei E agora eu compro tudo aqui E no final de semana Tem mais ofertas Savenhago É bom É barato É perto de você Essa vai ser sua nova casa Bem-vindo a Matriz dos Artistas Aqui você vai ter toda uma estrutura Que vai atender cantores Duplas, bandas Aqui você faz o seu gerenciamento artístico Planeja Produz seus vídeos Músicas Ensaios Estúdio completo Faz sua divulgação Edita Finaliza Seus DVDs Clipes Shows Tudo em um só lugar Na Matriz dos Artistas São mais de mil projetos finalizados Faz toda a diferença pra mim Aqui A casa é sua Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service Sobremesas E no jantar Rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Um espaço diferenciado Com um mix completo E mais de sessenta marcas de pneus Estamos falando do Empório dos Pneus Empresa especializada na comercialização de pneus Para carros de passeio Utilitários Caminhões e tratores Com montagem Alinhamento e balanceamento O melhor orçamento de Ribeirão E sem enganação A Empório dos Pneus Não comercializa peças Apenas pneus Com a garantia E a segurança Que o cliente merece Agora em dois endereços Avenida Francisco Junqueira Mil setecentos e noventa e cinco E na rua Pedro Giroto Mil cento e quinze Na zona sul No bairro Nova Aliança No Save em Água Eu me sinto em casa É organizado Prático E o melhor É mais barato mesmo Eu comparei E agora eu compro tudo aqui E no final de semana Tem mais ofertas Save em Água É bom É barato É perto de você Estamos de volta Aqui no E-Show Com Cuiabano Lima Divino e Dona Izete Especial 50 anos Você que chegou agora Bom dia Não saia daí Agora aumenta o som E o volume Da sua TV Da sua smart Não importa O que importa Que vocês vão ver Um show De moda caipira É Divino e Dona Izete Aqui no E-Show Simbora Valeu Cuiabano Sucesso nosso Em todo o Brasil Mineira de Uberaba Eu me lembro Com saudade Do meu tempo De solteiro Fui buscar Uma boiada No grande estado Do mineiro Eu cheguei Em Poço Alegre Dia 6 de fevereiro Aí eu vi Uma mineira Perdição De um boiadeiro Vai Divino Ela disse que é mineira E nasceu em Uberaba Se criou no campo afora Lidando nas invernadas Ela monta em burro bravo Alegre De um boiadeiro Alegre dando pensada Pra pegar Nesse soaristo Nunca perdeu Uma maçada Foi buscar uma vacada E o povo adivinou Escapou a vaca preta E a mineira A mineira Acompanhou A laçada Foi centena Mas um laço E o povo adivinou Ela pegou a vaca A unha E sozinha A derrubou Eu convitei a mineira Pra ser minha companheira Ela então me respondeu Vivo muito bem solteira O dinheiro não me lembro Eu também sou fazendeira Eu trabalho é pra mostrar O valor de uma vinteira Ela fez a despedida Foi numa segunda-feira Despediu e foi-se embora Numa vez da machadeira Eu fiquei com uma saudade Da mineira Boiadeira Nunca mais eu pude ver Aquela linda beira Quem gostou faz barulho Tem que respeitar Que pagodão Pancada Eu quero agradecer Demais Uma moça Que nos recebe aqui Muito bem Num lugar fantástico Maravilhoso Que é a casa dela Da música Que é a Gabi Violeira A Gabi Violeira Uma salva de pão Mas a Gabi Violeira De Coratão e Donizete Gabi vem cá Gabi vem cá Vem cá Gabi Atende o Donizete Faz barulho Pra Gabi Pessoal Vem cá Tivemos aqui já um show Gabizaça Foi lotação Foi festa Gabiza Vem cá Gabi Tudo bem Que lindo Que lindo Essa é a mulher Que dispensa apresentação E ela Senta aqui na minha cadeira E ela E ela E ela Nunca perdeu O que vocês fazem hoje Que vocês estão fazendo hoje Assim Pra ela Isso aqui Foi a grande inspiração Pra ela começar Procurar viola E ser uma mulher Que representa muito Né Essa origem que vocês têm Os 50 anos de legado Que vocês têm De história Isso inspirou muito a gente Ai que legal Obrigado Inspira sempre E sempre vai inspirar Porque vocês têm Nós temos né Artistas O comprometimento De levar a arte De transmitir Ensinar o nosso talento Então é um motivo De orgulho pra gente Ter uma empresária Uma artista Uma visionária Uma mulher Que é decente Coerente Tem caráter E tem talento Tem que enaltecer Por isso que eu fiz questão De chamá-la aqui E eu quero que vocês Aplaudam ao Coronel Osbar E a Gabi Que é uma referência Pra todos nós aqui Ó Eu não quero que você Fala nada Eu quero que você Canta uma com eles Só isso que eu quero E eu já fiz um convite Pra vocês Que eu quero que vocês Fazem parte do meu DVD Que vai ser gravado Esse ano E a música Composição deles Que é Chamada a Cobrar Chamada a Cobrar É um grande sucesso Já tá autorizado Pra regravar Autorizadíssimo Aí ó Uma salva de pão gente Obrigado Porque isso aqui É um presente Gravar com esses homens E o Chamada a Cobrar E vocês fazerem parte Do meu DVD Viu? Madrugada Eu passei na sua terra Já era de madrugada Faz barulho, Guilherme! As luzes da sua rua Estavam quase apagadas Estavam quase apagadas Fiquei em horas recordando A nossa vida passada O tempo do nosso amor Que se acabou Tudo, tudo e nada Tudo em nada A sua casinha triste Estava com a guarda fechada Eu no aral do alpene Umas roupas penduradas Lindo demais Conheci no meio dela Sua blusa amarelada Aumentou minha saudade Esta vida amargurada Agradecendo a Kombi Trans Responsável pelo escoamento De grande parte dos produtos Da Zona Franca de Manaus Também oferece a logística reversa Trazendo cargas de várias regiões do Brasil Com destino à região norte Desde matérias-primas de consumo E produtos do agronegócio A logística é completa Transporte rodoviário e fluvial Armazenagem e entrega Pensou em Amazônia? Pensou em Kombi Trans Integrando o Brasil com sustentabilidade Parabéns E na verdade Isso aqui que nós estamos vendo agora Tudo que a gente está gravando Além de ir para Ribeirão Preto Toda a região Vai para o mundo inteiro A gente está em várias plataformas Parabólicas hoje E eu queria muito que Quando você gravou Um programa comigo Você falou assim Coiabanovin Comecei com rock e tal Mas aí eu descobri Depois da guitarra Troquei para uma viola E minha referência Foi o Tião Carreiro Então eu queria muito Registrar esse momento Você cantando Com o Divino e Dona Izete Aqui no meu programa Olha que lindo Eu queria muito Essa imagem Que isso daqui a pouco Isso vai Reverberar Perpetuar E você vai ter essa imagem Você cantando No teu bar No Coronel Osbar Com esses caras Que para você também É uma referência Então é o mínimo Que eu posso Fazer por você Como gratidão Respeito e amor Que nós temos por você E de estar nos recebendo Tão bem aqui Te amo Obrigado Valeu pessoal Divino Mandar um abraço Para o Janderson Mandar um abraço Obrigado Janderson Primo nosso Divino Dona Izete Obrigado Janderson São José também Laticínio Leite bom Lá de Comendador Gomes Está aí presente O Zé Gatão Comendador Gomes Isso aí Minas Gerais Do lado da minha fazenda Ali no Tapajipe Ali na São Paulo Cuiabá Isso aí Também está aqui O Ted Que é o Samuel O rei da argilha No Brasil O rei da argilha No Brasil E a gente fica feliz Por estar aqui com vocês A viola Ela não tem dono Isso Olha aí O instrumento Não tem dono Você pode Levar a música A canção O ritmo A viola Ela aceita Quem tem talento Para dominá-la Olha aí E não adianta Vim Os Os consideráveis Dizer Que a viola Só tem que fazer Um tipo de som Não O instrumento É mundial É universal E o talento É infinito Então A cor do instrumento Ela está à disposição De quem Quer usá-la Da melhor forma possível Não importa Se alguém quiser Usar uma viola Para fazer um funk Na viola Por que não? Olha onde a viola vai Não adianta me tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou Eu vou viver Detalhe tão pequeno De nós dois São coisas Muito grandes Para esquecer E a toda hora Vamos estar presente Você vai ver Faz barulho Para a viola do divino Se outro cabeludo Aparecer Se outro cabeludo Aparecer Na sua vida Cara Então a viola Já foi no Roberto Carlos Agora vamos para onde? Até a próxima Alô Genésio Quem gostou faz barulho Não importa Não tem fronteira A viola é sertaneja Pra ser bom catireiro tem que ser ligeiro no pé Quem não admiro como a viola Pode fazer por alguém Violeiro bom não é O que o sertanejo mais gosta na vida É de amar uma linda mulher Toca a viola divina em Dona Isete Seja o que Deus quiser E agora pessoal Que vê que legal Nós gravamos um disco chamado 100% Moda de Viola E todo show nosso Faz um pouco porri Igual fizemos em Cuiabá há pouco tempo atrás Na Expo Agro Foi um estrondo E terminamos a Expo Agro Cantando uma seleção de moda de viola E vamos fazer isso aqui Agora no programa aqui Do Cuiabá no Lima Com todo o amor E vocês vão curtir o que é realmente Uma moda de viola O Pupurri do Divino e Dona Isete É mais ou menos assim O Pupurri do Divino e Dona Isete Asga Me lembro e tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeio Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Viva sempre cantando Nesse mês cortando estrada No meu cavalo voando Sempre lidando com gado Desde a idade de 15 anos Não me esqueço Não me esqueço de um transporte Seiscentos bois Guiabano No meio Eu tinha um boimento Por nome De soberano No braço dessa viola Quero contar quem eu sou No meu tempo de menino Que esse caso se passou Cheguei ciente da história Porque meu pai me contou O velhinho foi falando Com a voz quase apagando Com seus olhos marejando Duas lágrimas rolou A história mais linda da moda de violência Outra moda bruta agora Eu tinha um companheiro Por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada Dez de nós dois rapazinhos Famos buscar um boi bravo No campo dos fraiadinhos Era vinte e oito quilômetros Na cidade de Pardim Outra moda bruta O veneno italiano Vivia a barra dos tribunais Numa demanda de terra Que não deixava os dois em paz Só em pensar na derrota O pobre caboclão dormia mais O italiano roncava Nem que eu gaste alguns capitais Quero ver esse mineiro voltar A pé pra Minas Gerais Outra moda boa agora Vou contar a minha vida Do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada Isso foi no mês de agosto Essa aqui é a moda que mais estremeceu Cuiabás Vamos tratar agora Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia dezesseis Por eu ser um menino sem pai Fui criado por Tio Tio Inês Tio Tio era Cuiabano No seu fim de mim me acostumei Ele era criador de gado Nesta lida também me criei Tinha lá socorro de madeiro Não escapava o arreio do mangueiro Eu deixava correr 30 dias por mês E agora pessoal Terminando a seleção de bota de viola Vamos falar da cidade De Ribeirão Preto até Andradina No bar de Ribeirão Preto Eu vi com meus olhos Essa passagem quando o champanhe corria rodo No alto meio da granfinade Nisso chegou um peão Trazendo na testa o pó da viagem pro garçom Ele pediu uma pinga Que era pra rebater a friar Quem gostou faz barulho Sapateia, mulher feia, grita, mulher bonita O Savenhago quer te encontrar Todos os dias pra te encantar No Savenhago eu me sinto em casa É organizado, prático E o melhor, é mais barato mesmo Eu comparei e agora eu compro tudo aqui E no final de semana tem mais ofertas Savenhago é bom, é barato, é perto de você Agora em Ribeirão O sabor do campo ficou ainda mais perto de você Estância Caipira Restaurante e pizzaria Traz uma diversidade de pratos Self-service, sobremesas E no jantar, rodízio de pizzas Pra aguçar os paladares mais exigentes Conheça a nova Estância Caipira Sem taxa de serviço E estacionamento gratuito Avenida Presidente Vargas Mil e cem Você precisa conhecer o melhor Pesca e Pague de toda a região Pesqueiro do Bota A maior estrutura em seis tanques integrados Pra pesca esportiva e pesca e pague Em um local cercado de natureza e bem-estar Pra você e toda a sua família Porções que só aqui você vai encontrar Sashimi, caipira, traíra, desossada Entre vários outros pratos que vão te encantar Shopping Antártica trincando E drinks especiais fazem parte deste grande sucesso E aos sábados e domingos Costela e picanha na brasa Pesqueiro do Bota Não basta ser bom Tem que ser o melhor O Savenhago quer te encontrar Todos os dias pra te encantar O Savenhago, eu me sinto em casa É organizado, prático E o melhor, é mais barato mesmo Eu comparei e agora eu compro tudo aqui E no final de semana tem mais ofertas Savenhago, é bom, é barato, é perto de você Cantem com a gente, pessoal Não falo que rola na cama Já nem trabalho faz direito Só assim o coração reclama Dentro do meu peito Eu fico tão apaixonado, pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, ligo tão calado Eu quero todo mundo agora! Só mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo Eu perdi o juízo Só mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo Eu perdi o teu pensinho O amor existe e talvez nessa madrugada ele volta pra você Divino Donizete, agradeço Cuiabano Lima e toda sua produção A festa continua, porque o amor existe Bem apaixonado, meu irmão Só mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo É disso que eu preciso Que lindo! Desculpa, eu sou uma pessoa muito... Eu procuro ser discreto Eu tenho muita vergonha, por incrível que pareça Eu tenho vergonha das coisas Mas eu queria saber o nome desse casal que está aqui Como é que é o nome de vocês, por favor Daniel e Rita Daniel e Rita Eu quero agradecer a presença de vocês Eu vi o quanto vocês gostam do programa E assistem ao vivo na casa de vocês Mas o que me tocou aqui O que me inspirou Foi o quanto Deus me usou Pra levar algumas palavras que vocês dois se emocionaram muito Então, as lágrimas são palavras da alma Assim E muito obrigado Por vocês terem vindo Que me tocou demais Eu vi vocês dois Um casal de Deus maravilhoso Está aqui prestigiando esse momento Muito bem grande Uma salva de palmas desse casal maravilhoso Viva o amor Viva a vida Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado de coração Obrigado Agora no nosso quadro A sua empresa é um show A sua empresa é show Marisa Cury, vem pra cá Vem Marisa Que honra pra mim dividir um palco com você O microfone dela está ligado, bebê? Boa noite Aí Uma honra pra mim dividir um palco com esse fera aqui, gente O que você tem pra falar pra nós que é interessante hoje Pra dar a dica pra galera que está nos assistindo aí? Pois é, vamos falar de comida? A comida é bom, hein? Comer é excelente Olha só, o melhor lanche da cidade, né, Cuiabano? I food gaúcho lanches da Vargas Fala, bebê Melhor lanche da cidade há mais de 18 anos De muita dedicação O gauchinho faz o trem de forma diferente, né, Cuiabano? Você já conhece? Vamos lá, Marisa E olha só, ele tempera a carne um dia antes Deixa ali, né, pra ficar com aquele gostinho todo especial Tem o coração, como você falou Tem o pernil E tudo de um dia pro outro Com aquele sabor que fica diferenciado mesmo Lanche de pernil com abacaxi Conhece também? Que delícia Ó, abacaxi é bom Porque fica aquele agridoce Fica É o agridoce Aquele carne com queijo também é o melhor de Ribeirão Preto Lanche de coração acebolado E todos os dias tem também lanches tradicionais Então, não perca tempo Vai lá conhecer O Cuiabano vai passar com o endereço Ó, gauchinho Você é pancada, bebê Você sabe fazer Você é diferente dos iguais O cara é fera E tem também um buffet completo pra eventos Com fraternização Aniversário Batizado Velório Se quiser, o homem faz Ele tá lá Pra servir o café Me passa o endereço O endereço da Presidente Vargas Eu vou falar o endereço do gauchinho Gauchinho Lanches Presidente Vargas 1447 É gauchinho É pancada Tamo junto, meu irmão É a casa do drone Fala comigo É isso mesmo A Patricinha virou boiadeira E você é agricultor de todo o Brasil Toda a região Vocês já estão prontos Pra elevar a produtividade Nas suas lavouras Então Nós apresentamos a casa do drone Seu representante oficial Aquele DJI Agricultura Inovação Você encontra nessa eficiência Transformando a agricultura Que você conhece Se tem mais, viu? A casa do drone Tem orgulho em oferecer O que há de melhor Em tecnologia agrícola São líderes no mercado Equipados com recursos De última geração É monitoramento de lavoura Precisão É tudo o que você precisa Mapeamento também detalhado Então seja pioneiro Na agricultura de precisão 16 é o DDD 982-2300-638 Vou repetir pra você Vamos lá 982-30-0638 Parabéns O drone Hoje De verdade Transforma Toda a tecnologia Leva a tecnologia Pro campo E transforma A eficácia Ganha Ganho de renda Transforma A sua agricultura Na fazenda Então não perca tempo Use o drone Pra pulverizar Pra irrigar E até Pra adubar O drone É a solução Pra agricultura De precisão Obrigado É delicioso O Salg Festa Está no mercado Desde 1989 Fazendo toda a festa Ficar ainda mais gostosa Que delícia Salgadinho, né? É de dar água na boca Desde 89? São mais de 40 sabores De salgados Fritos e assados Fechando Ali, ó Cadê o Salg Festa? Um beijo Um beijo Salg Festa Uhul Tamo junto Obrigado Vamos passar o endereço? Rua Henrique Dumont 1039 Jardim Paulista O telefone Anota aí, hein? 1699320-4616 Tudo fica mais gostoso Com Salg Festa Vem pra cá Ó o Marco Velho Marco Velho Alô Marco Velho Tem coisa no mundo Que eu ainda pretendo ver Cowboy andar arrumado Igual Cuiabano Lima Eu agradeço a você Aqui a gente usa Sua marca O seu chapéu A sua calça A sua fivela A sua botina Eu falo Pra andar traiado Com o Marco Velho Eu ando com ele Aqui é Cuiabano Lima Não tem conversa Não tem situação Você é o cara Que veste o cowboy Da estrada E também veste o peão Tamo junto Em Ribeirão e região Vamos lá Pois é Esse aqui eu faço questão De apresentar Ele não me vestiu Só peguei as coisas E eu vesti sozinho Pois é Só tudo Dos pés à cabeça Cuiabano Lima É isso aí Essa é a verdadeira loja Do cowboy De Ribeirão Preto E também de toda a região Você gostou do look? Mas E aqui está ele Você está divina Obrigada Divina e Dolizete Isso é Marco Velho Store Gente Essa loja é demais E chegou pra arrebentar Cuiabano Lima Primeiramente É um prazer participar Do seu programa Sou seu fã E posso provar Tem um presente Já está aqui Já está nessa cabeça Esse chapéu Só veio a caixa Prepara o capacete Cebu Cebu Company Obrigado Olha que chapéu maravilhoso Ficou legal E é bom que o Marco Velho Ele ajeitou lá Na hora meu filho Aqui é completo Que trem bonito Cabelo, barbe e bigode Obrigado a Cebu Obrigado Cuiabano Nós abrimos a loja Faz três meses Marco Velho O site está no ar A partir do dia 30 de março www.marcoveistore Camiseta, chapéu Fivela Bota, calça Boné Cachaça E vamos Apresentar essa marca Para o Brasil inteiro É um lugar que você vai para vestir E acaba tomando uma É o lugar do cowboy Escuta uma moda ainda Aí eu vi vantagem Meu irmão Obrigado Obrigado Cuiabano Obrigado Olha só a qualidade A roupa que eu estou usando Tudo que eu estou usando Aqui É tudo Marco Velho É que o manequim é uma merda Mas a roupa é boa Gente, é aqui No Coronel Então é do ladinho A gente sabe que está chegando aí Eventos country Tem rodeio A pessoa quer vestir bem Da próxima vez Veste ela Não veste eu não Porque aqui está bem melhor Tchau, bebê Obrigado Um beijo Tchau Dá um abraço Dá um abraço Tchau, tchau Parabéns pra você Nessa data Muitas felicidades Muitos anos de vida Canta, canta Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Eu falo Que emoção, viu? Eu quero Ela está aqui para servir Muito mais do que a simbologia De um bolo Mas é para falar De 50 anos de história De vocês Que a gente tem que considerar Respeitar Enaltecer Jamais esquecer E eternizar Obrigado Divino Donizete Obrigado, pessoal Muito obrigado Uma salva de palmas Parabéns A esses caras são Eu queria todo mundo de pé Por gentileza Todo mundo de pé De pé Por gentileza Eu fico muito feliz E quero fazer assim A minha homenagem Em meu nome Em meu nome do meu irmão A você, Cuiabana A sua produção Ao Jefferson Porque isso aqui Vocês não tem noção A emoção que eu estou vivendo E que meu irmão está vivendo A nossa luta Vem de um tempo Muito longe daqui Do tempo que não tinha Isso aqui Microfone Dois microfones Era um só Do tempo do circo De um tempo muito distante Onde a gente cantava Era tudo ao vivo O disco nosso Era o vinil E hoje Nós estamos na era Das plataformas digitais Então Eu quero dizer em meu nome Em nome do divino Muito obrigado Muito obrigado Uma salva de palmas As lendas da música Sertaneira no Brasil Muito obrigado Olha que lindo Coisa linda Muito bom Viva 50 anos de história Que você tenha Mais 50 anos de carreira Ok Eu não tenho Assim como eu falei Nem oratória Para agradecer a você Agradecer ao Jefferson Agradecer toda a nossa equipe Ô Jefferson Você é Você é pancada Bebê Então pessoal Só quero dizer o seguinte Eu estou muito feliz O divino está feliz E eu tenho certeza Que esses 50 anos Acho que nós já cumprimos A nossa missão Vai morrer não É mais 50 Você está trazendo energia Para mim Para o meu irmão Para a gente continuar lutando Mas muito obrigado Cuiabano Você é o cara Muito obrigado De coração e alma Eu quero dizer A última palavra minha Para a gente falar Ao vento Tem que falar palavras Mas para falar de você Tem que expressar O puro sentimento Da alma E é com esse sentimento Eu quero dizer Obrigado Ribeirão Preto Viva Dona Delair Vem cá Peraí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Sobe aqui Sobe aqui Nossa Assim você me mata Eu quero fazer Rapidinho Tá Por favor O divino Dona Isete A dona Delair Ela é um exemplo De uma De uma De uma avó De uma mãe de família Isso aí De uma pessoa que Não tem um programa nosso Que ela não faz questão De estar Verdade Verdade Então Dona Delair Eu quero primeiro Agradecer A Deus Pela sua vida Pela sua saúde E principalmente Parabenizar a história Da família Que a senhora construiu De pessoas Que são de Deus Do coração Que o que a senhora Construiu É a coisa mais difícil De se fazer hoje É respeitar a Deus E dar valor A família E a senhora É cisteio E a senhora Gosta de música Sertaneja A senhora gosta Do programa Não é só porque O seu genro É o nosso diretor Mas é porque A senhora gosta De estar aqui conosco E eu não poderia Deixar hoje De ver a senhora Nessa elegância toda Como sempre Que a senhora está Olha a elegância Dessa mulher É impressionante Dizer pra senhora Nesses 50 anos Divino Dona Isete Nós estamos gravando 215 programas hoje Muito obrigado Pela sua existência Pela mulher Que a senhora se transformou Por tudo que a senhora Fez pela sua família E por a senhora Amar a música Sertaneja E poder me dar força Que toda vez que eu vejo a senhora Eu gravando A senhora me fortalece Muito obrigado Obrigada Obrigada Muito obrigada E que Deus ilumine vocês Pra sempre Amém Obrigado Tudo bem Dona Laír Fica com Deus Obrigado Viu Dona Laír Vai pra senhora Quem sabe Eu tenho um nichinho rico Fazendo ele engenharado Não anda mais a cavalo Só compra carne cortada Eu conservo minha tropa E o meu cavalo estimado Vou fazer de novo poder Ao chão me cavalo A favor da mesma força Vejam só O resultado Onde a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma bota A corriga da paixão Que afirma o pobre no carro Você no seu alazão Seu compra minha fazenda E esperar a honra A corriga da paixão Vem tudo chegar primeiro Vai ganhar Meu coração Ele calibrou os pneus Aventou bem a zoela Eu serei o meu cavalo Que tem as nasce anel Rampino entrou no carro Fulei em cima da cela Ele funcionou com o motor Fechou as lavouras na tela Chamei o macho Mas fora de por baixo Das costelas Rampino entrou em cima da banda Rampino entrou em cima da piscina Brunando cerca e pequena Quando terminou a esfalto Ele caiu na esbarrela E o mais tratado é a vida Toda cheia que cancela Cheguei no portão de ver Cheguei no balancel Quando eu não cheguei Eu caí, estava lá Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi desde a natureza Que criou esse produto Essa vitória foi Que do meu cavalo escuto A vida não tem que ver nos braços Descima tudo Quem gostou foi o barulho Obrigado Obrigado pessoal Programa é show com Cuiabano Lima Oferecimento Sabenago É bom, é barato É perto de você E a Kombi Trans Integrando o Brasil com sustentabilidade